Oi pessoal, estou começando o vídeo hoje, né, com uma divulgação já no início. Então, vão lá no canal da nossa amiga Valdelene Barbosa. No momento, ela está com 407 inscritos e 70 vídeos, olha, bastante vídeos, né? Então, vão lá seguir nossa amiga, ela vai ficar muito feliz com a presença de vocês, né? Vão lá se inscrever, deixar o like nos vídeos e sempre ficar seguindo ela, comentando, né? Porque é muito importante o like de vocês, os comentários e as visualizações também, né? Então, eu vi aqui que os vídeos dela são todos curtos e eu acho bem legal também, né? Ela grava, ela fazendo café da manhã, ela grava à noite, rotina, né? Dia a dia. Então, olha, lavando louça, fazendo bolo de milho. Nossa, muito legal o canal dela, eu gostei bastante. Compras do mês e tem bastante receitinhas, olha aqui, gente. Gravando a chuvinha lá na cidade dela. Então, eu gostei bastante mesmo do canalzinho dela. Então, vão lá se inscrever que ela vai ficar, né, muito feliz com a presença de vocês lá, tá bom? Então, é isso que Deus abençoe. E eu te desejo, amiga, todo sucesso do mundo, tá bom? No seu canal. Oi, meus amores, sejam todos e todos bem-vindos, né? A mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais um dia com vocês. E já é horário de almoço por aqui, é 11 horas agora. E meu marido vai fazer uma receitinha ali hoje, de farofa, né, amor? Que ele viu no TikTok, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Certinho. Muito obrigada pelo carinho de todos, tá bom? Estou muito feliz com vocês aqui, né? E eu vou gravando aí pra vocês, né? Tem que drobar a roupa hoje. E hoje a gente tá querendo ir lá pra casa da minha sogra, né? Lá por umas duas horas, não sei como vai ser. Aí, igual eu falei pra vocês, né? Às vezes eu tô lá na minha sogra, não tem como eu gravar muito, né? Por causa do problema que eu falei pra vocês, né? Lá do meu sogro, enfim, né? Mas se lá estiver tudo de boa, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? E se vocês forem novos ou novos por aqui, eu convido vocês a se inscrever, né? Aqui a gente grava nossas rotinas, nossos vlogs, né? Realzão mesmo, realidade, né? Mas é isso, eu vou gravando aqui pra vocês mais um dia. E o vídeo anterior ficou bem longo, vocês viram? Meu Deus, mas eu vou gravando pra vocês, eu sei que vocês gostam, né? Não é todo mundo, eu acho que não é todo mundo que assiste tudo, mas eu solto aí, né? Não sei que tamanho que vai estar esse vídeo hoje, talvez vai estar menor. Entendeu? Vai estar mesmo, tá bom? Enfim, vou gravando aqui pra vocês, eu vou mostrar ali certinho, ó. O que o meu marido vai preparar, né? Mostrar os ingredientes que ele vai usar pra farol. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, né? A receitinha que ele vai fazer. Ele vai colocar linguiça, tomate, pimentão e cebola. E um pouquinho de milho que tem aqui, né? Não tem muito não, mas tem. Mas é isso, ele vai estar usando, ó, essa panelinha. Enfim, né? Vou estar dando organizada aqui na cozinha. Tem panela ali pra lavar. E lá dentro eu nem abri, ó. Acho que nem vou abrir hoje, né? Que talvez a gente vá pra minha sogra. Mas é isso, né? E tem as roupas ali pra dobrar também, ó. Aí eu vou gravando pra vocês certinho. Ele vai começar aqui a picar já, ó. É, vamos fazer um teste, né? Não vou botar muito também, porque a gente não é muito fã, mas eu vou fazer igual tá lá. Muito fã de pimentão, né? É. Mas eu vou fazer igual eu vi. Eu vou fazer igual eu vi. Amém. Amém. Olha a situação desse fogão, gente. Olha isso. Não, eu vou dar uma limpada nisso, porque ele já tá me dando xilique. Igual eu sempre falo pra vocês, eu não gosto de fazer comida com fogão suje, né? A não ser que eu esteja muito na correria, mas... Vamos dar jeito nisso, pelo amor de Deus, né? I grew up in a place, where they told you what to chase Told you how to run the race, every move was on the page But I didn't like their way, had to fight and misbehave Had to find a way to change, had to leave to find my way Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want, let's play see Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong What fame brings, but success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away, I don't have to plan it I can go, change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people I can stand, man They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last dance, my last dance And I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pronto, fogãozinho limpo. Olha, eu passei o pano seco e ficou um pouco manchado, mas tá limpinho. Já lavei a louça também, agora vamos cuidar no almoço. Vou guardar essas panelas, né? Né, Manu? Escovando dente? Tá. Agora? Uhum. Não acordou o sedão? Tem que escovar o dente. Você não escovou hoje? Na hora de dormir, tem que escovar o dente. E na hora de acordar? Uhum, tem que escovar o dente. Ah. Eu também nem escovei ainda, Manu. Aí, aquela água ali, ó, eu coloquei pra descongelar, por isso que tá ali, né? Agora eu só vou guardar essas panelas aqui, pra gente já cuidar no almoço, né? Uhum. Né, Manu? Uhum. Porque depois do almoço a gente vai tomar banho pra ir pra casa da minha sogra. E se a gente for, a gente vai tá dormindo lá e voltando amanhã, né? Ainda tem umas roupinhas lá no varal, ó. Que eu tinha lavado ontem, aquelas roupas, né? Aquelas que ficou, lembra? No vídeo anterior. Aí eu lavei, né? Pali todo meu marido. Aí bati também, ó, a coxa. Meu marido estendeu hoje, ó. Ele que enxagou, deixei dentro do tranquinho. Dentro do tanquinho de molho. Aí ele colocou ali, né, hoje. Cheguei. Aí o quintal, ó, tá limpinho. Como vocês sabem, né? Ele lava todo de umas duas. Né, Manu? Um, as duas, três vezes no dia ele lava. Né? Porque junta os bichinhos, faz bagunça. E aí tá ventando muito, né? E o tempo tá muito seco. Aí suja. Aí o Bob tá ali. E o Pitouquinho tá lá preso, ó. Porque é danadinho demais, né? Então, deixei ele um pouquinho preso. E os meninos não? O Bob não, o Bob porque já é velhão, né? Aí o espiritinho tá ali, ó. Tô na cabeça. Aquele verdinho ali, eu ganhei lá de uma vizinha do meu marido, né, amor? É. Uma amiga nossa, ó. Aí eu trouxe ele pra cá, que ele ficava lá sozinho. Aí quando chegou aqui, no outro mês, né, amor? Aí a gente comprou a branquinha. Aí a gente fica em dúvida. Quem é fêmea, quem é macho. Porque meu marido colocou a caixinha lá, ó. Olha aí, que que não. Só que não dá pra ver se é macho, se é pé, mas eles ficam todo o tempo assim, ó. Coçando. Se coçando, se beijando, vai saber, né, amor? Vai saber, né? Mas é isso, vamos cuidar aqui no almoço. E eu vou lá drobar a roupa também, depois que eu colocar o arroz no fogo, certinho. Ó. E eu vou lá drobar a roupa também, depois que eu vou lá drobar a roupa também, depois que eu vou lá drobar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá drogar a roupa também, depois que eu vou lá dro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto